Um pouco antes do início da grande tribulação, ocorrerá o arrebatamento dos vencedores. Esperamos no Senhor que sejamos os que serão tomados pelo Senhor. Um será tomado e deixado o outro. Existem hoje os principados e potestades nos ares sobre cada país, onde reinam os anjos caídos. Eles bombardeiam as mentes das pessoas e as oprimem. Ele ataca com as coisas desse mundo para afetar nosso estado mental e, se puder, ataca nossa saúde e nosso corpo físico. O maligno não pode tocar em nosso espírito, mas pode tocar em nossa mente e emoção. Se nosso espírito não é forte, ele consegue tocar nossa mente e emoção. O espírito precisa ser forte para reinar. Todos devemos tomar toda a armadura de Deus. Os principados e potestades dominam as pessoas, mental, emocional e espiritualmente. Nós que temos o Senhor, temos nosso espírito totalmente invulnerável a esses ataques. Contudo, podemos ser vulneráveis em nossa mente e emoção. Por isso, precisamos exercitar o nosso espírito para termos a armadura de Deus. A esse exército satânico, Deus tem um reino, mas o inimigo também tem o seu. Jesus falou o princípio que rege um reino no versículo 25 de Mateus 12. Se houver divisão, não subsistirá. Se uma igreja estiver dividida por contendas, brigas e disputas, não subsistirá. Os irmãos irão embora. Também em toda casa que estiver dividida por brigas, discussões, não subsistirá. Em Mateus 12, 26, o Senhor fala que há um reino de Satanás. Ele diz, Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? A palavra Beelzebú é muito interessante. Ela vem do Antigo Testamento. Acasias foi consultar a Baalzebub, cujo significado é o Senhor das Moscas, o Deus dos Ecronitas. Os judeus mudaram pejorativamente para Beelzebú, que significa tanto o Senhor das Moscas, como o Senhor do Monturo, ou seja, do esterco. Satanás ocupa os ares e a terra, incluindo os mares. Nos mares e na terra estão os demônios, que são os espíritos descorporificados das criaturas que havia na terra antes da criação de Adão. São os animais como os descritos no livro de Jó. Na arqueologia e paleontologia, chamavam alguns desses seres parecidos com o homem, que eram os chamados hominídeos pelos cientistas hoje. Esses seres todos se juntaram a Satanás em sua rebelião. Nos céus, um terço dos anjos se juntaram a ele, e na terra todos esses seres se juntaram também a Satanás. Quando Deus julgou aquele mundo com água, eles perderam seus corpos e se tornaram espíritos descorporificados. Hoje há um enxame de moscas que nos perturbam. As moscas são imundas e têm os espíritos imundos, os anjos caídos que estão nos ares, nas regiões celestiais. Hoje somos as ovelhas do rebanho do Senhor. Temos esse enxame de moscas sobrevoando todos os dias, querendo depositar larvas em nosso nariz, olhos e ouvidos para nos contaminar e corromper por dentro. Precisamos proteger nossa cabeça para não permitir que o inimigo lance as ideologias, pensamentos negativos e dúvidas como um bombardeio em nossa mente. Ele quer nos corromper por dentro, gerando inimigos em nosso interior. Olha o que diz Salmos 23.5 Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. O óleo simboliza o espírito. Precisamos, estamos ungidos do óleo da unção. No fim do dia, o pastor cuidadoso examinava cada ovelha que era recolhida ao aprisco. O objetivo desse exame era identificar se alguma ovelha estava doente ou machucada. Então, as ovelhas machucadas recebiam um guento em suas feridas. Além disso, o pastor também colocava óleo desde a cabeça até os lombos das ovelhas para repelir insetos que poderiam lhes causar danos. O que nos guarda das moscas são uma mente cheia do espírito, da palavra de Deus. A incredulidade, dúvida, baixa autoestima, desânimo, são essas larvas que nos vêm desanimar. Satanás quer nos desgastar, neutralizar e consumir no aspecto psicológico. Foi pela dúvida com relação à palavra de Deus que Eva foi enganada. Nossa mente colocada no espírito é preservada em vida e paz. O inimigo ataca nosso emocional. Coloquemos nossa mente no espírito para termos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se estamos esgotados emocionalmente e mentalmente, não conseguiremos sair à guerra. Cada vez mais precisamos ler orar a palavra do Senhor. Assim, nossa mente será renovada e seremos salvos do ataque do inimigo. Ler a Bíblia, os livros e cantar os hinos nos salvam. É preciso se encher da palavra fundamental e da palavra profética que o Senhor tem nos falado. Seja isso que domine nossa mente e emoção, para estarmos motivados a participar das batalhas. O inimigo quer que percamos a pureza e simplicidade. A paz de Deus vem de outra dimensão, direto do trono de Deus. Ela vem da dimensão atemporal e sem espaço. Essa paz é que guarda nosso coração e mente. Primeiramente, fomos unidos à cabeça pela unção. É o encabeçamento de Cristo sobre nós. Pelo Espírito, somos encabeçados. Ao exercitar nosso Espírito, somos encabeçados por Cristo pela unção. Não é em nossa mente, emoção ou vontade que nos permite ser encabeçados, mas é o Espírito. Por estarmos vinculados com a cabeça, somos ungidos. Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? No aspecto prático, da aplicação, unges-me a cabeça com óleo. O Espírito protege nossa mente. Mais do que nunca, hoje precisamos ser guardados dos ataques do inimigo em nossa mente para não sermos consumidos por dentro. O anticristo colocará os ovos de sua ideologia na mente das pessoas. A maneira de pensar do anticristo ganhará as pessoas, mas quando nos enchemos da palavra do Senhor, essa palavra nos encherá de dentro para fora e teremos a marca de Cristo. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde ao teu entendimento e a tua mente em Cristo Jesus. Unges-me a cabeça com óleo. Daniel 10 11 ao 20 é falado que nos ares estão os anjos caídos. São os principados e potestades. Eles reinam nas regiões celestes em volta da terra. Sobre cada país, cada estado e cada cidade, há um príncipe que governa. No livro de Daniel, é relatado que havia um principado na Pérsia, cujo príncipe resistiu ao anjo Gabriel, que ia até Daniel entregar-lhe uma mensagem. Ele precisou ser ajudado pelo arcanjo Miguel, o arcanjo guerreiro. Nesse mesmo capítulo, é mostrado que havia um príncipe da Grécia. Sobre todas as cidades e estados, há principados que oprimem os homens. Precisamos saber que nossa guerra contra os principados e potestades não é algo tão simples. Tudo isso nos mostra o que bombardeia a nossa mente. São os principados e potestades que estão nos ares. As estrelas do céu representam os anjos. Essa é a única passagem na Bíblia que mostra quantos anjos se juntaram a Satanás em sua rebelião. Satanás queria estar acima de todos os outros arcanjos e ser igual a Deus. A Bíblia fala das estrelas para representar os anjos. Todos os anjos caídos serão lançados para a terra quando o filho varão for arrebatado. Essa é a sequência do juízo de Deus sobre Satanás. Ele transitava no terceiro céu junto a Deus em seu torno. Ele pensava que poderia ser igual a Deus, que o lançou dali para a terra. Essa terra é onde vivemos com toda a sua atmosfera em volta da terra. É nessa região que estão os principados e potestades. Naquele momento, Deus sentenciou que ele iria para o reino dos mortos, no profundo do abismo, que é o lago de fogo, onde cumprirá sua pena pela eternidade. Ele ainda não foi para lá, mas essa sentença já foi decretada. O lago de fogo não foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Infelizmente, os homens que rejeitarem o evangelho e o amor de Deus irão para lá com ele. A sentença de Satanás começou a ser executada quando os demônios começaram a ser expulsos pelos discípulos enviados por Jesus. Na cruz, o Senhor Jesus executou mais um passo da sentença contra Satanás. O terceiro passo será dado pelo Filho Varão juntamente com Miguel e seus anjos antes da grande tribulação. O arrebatamento do Filho Varão desencadeará um processo, porque no caminho para o trono de Deus no terceiro céu, os vencedores se juntam a Miguel e seus anjos na batalha contra Satanás e seus anjos, que não prevaleceram e não mais se achou nos céus o lugar deles. Nesse momento, Deus executará mais um passo de seu juízo, e eles perderão os principados e potestades de onde influenciam as pessoas na terra. Eles serão lançados para a terra física. Durante a grande tribulação, a terra estará infestada de anjos caídos e demônios. Esse lugar será inabitável. Não queira estar na grande tribulação. É melhor se engajar hoje para fazer parte do exército de vencedores. Já não haverá principados e potestades nos céus. No reino milenar, nós, os vencedores, reinaremos com Cristo nos lugares celestiais. Exerceremos uma influência divina de vida sobre a terra. A etapa da expulsão dos anjos caídos dos céus para a terra é muito importante. Depois desse passo, antes do milênio começar, no final da grande tribulação, o inimigo ficará preso por mil anos. O inimigo está atacando fortemente hoje porque ele sabe que tudo isso se cumprirá em pouco tempo e quer adiar a execução de seu julgamento. Por fim, a sentença será executada pelo próprio Deus. Após o reino milenar, Satanás ainda seduzirá as nações a ir contra Deus. Então, Deus o lançará para o lago de fogo. A besta e o falso profeta terão sido lançados lá no final da grande tribulação, com a chegada de Cristo e os vencedores na batalha de Armagedon. A unção de Cristo é para nos conectar com Ele, nos encabeçar. Aquele que firmemente nos conecta convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. É a importância de estarmos conectados por outro lado. A unção é para nos proteger. Ele quer proteger a nossa mente dos ataques do inimigo. O homem fica em sua mente e sofre ataques do inimigo. Vimos hoje a estrutura do reino satânico, sua sentença e destino para sabermos contra quem estamos lutando. Precisamos estar unidos, lançar fora todas as nossas diferenças para derrotar os adversários do Senhor, o principal adversário do Senhor hoje. Um exército com uma emoção e mente fracas não consegue vencer. É preciso fortalecer o nosso espírito e estar conectados a Cristo. Ele é o conector central do universo. Precisamos estar conectados a Ele. O inimigo quer atrasar o máximo a vinda do Senhor, mas nós queremos apressar esse processo. É preciso sermos. O inimigo bem,